Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo muito a sua audiência. São 11 horas e 3 minutos em Manaus. Nós falamos ao vivo para Parintins, Tefé, para você que nos assiste em Iranduba, Manacapuru, Manakiri, Careiro Castanho e Careiro da Vaz. Aliás, Careiro da Vaz é tema de uma reportagem que abre o programa da comunidade de hoje. Mas vamos falar aqui como é que anda a situação de moradores. Esses moradores que estão ali na região de Várzea e que muitas vezes são esquecidos pelos serviços públicos, pela administração pública que é ineficiente. A gente fala aqui uma série de vezes sobre planejamento e o que o planejamento pode trazer de bom. No entanto, quando ele não existe, isso acaba causando um prejuízo enorme para essa parcela da população. Marcial Asmar. E a gente vai trazer agora justamente essa denúncia. Por exemplo, a ausência desses serviços causa uma estrada que aos poucos é engolida pelo rio. Comunitários que vivem a ausência de serviços públicos básicos. Essa é a história de Careiro da Várzea, município da região metropolitana, que você vai ver agora na reportagem de Gato Júnior e Amaral Augusto, aqui na tela. Vaqueiro toca a vexada o rebanho na estrada. Sinal de enchente no Careiro da Várzea. Se tocar a boiada errada, cai dentro d'água? Cai dentro d'água. Aí dá trabalho. Aí dificulta o vaqueiro. A subida das águas do rio Amazonas deixa o criador em alerta. É coisa que se aprende desde cedo. E com apenas 16 anos, o Andrei já toca a vacaria feito boiadeiro velho. A enchente está complicando. Está apertando a água de todos os lados, daqui e dali. Tem que colocar e levar para a terra firme. Na comunidade São João, a enchente avança rápido e muda a paisagem da Várzea. Fruteira centenária já tombou. E ainda tem mais na conta de seu Zé. Olha, se passar desse ano, é muito. Mas o outro, ela não vai mais, não. O outro, ela não resiste. Esse daqui, enquanto a lancha estiver passando, vai cavando aqui por baixo. Porque o ano passado, essas aí já estavam em terra. E já estavam em terra e hoje está aí, já no chão. O problema é que a lancha, que passa em alta velocidade, causa o banzeiro. A água vem e bate no barranco. E do jeito que está, logo, logo, não vai ter mais estrada. Erosão aumentou tanto que nem o carro do Chico passa mais. O comerciante vive das entregas que faz na região. Eu tenho o meu comércio, eu entrego gás, eu entrego mercadoria para o pessoal desse ramal, né? E está aqui as condições. As lanchas passam aqui na beirinha. Cada dia que passa, o banzeiro vai dando aí, vai desgastando. De moto não é menos complicado. Está aumentando o buraco? Está cada dia mais. Como é que fica a situação do agricultor? É, fica difícil, né? Para a gente continuar assim com esse buraco aqui, né? É, tem que tomar, alguém tem que tomar as providências, né? Hoje não choveu, mas quando chove? Quando chove aí que piora a situação e a tendência é cair mais, né? No caminho da igrejinha centenária de São João, só milagre. Depois de muito tempo, chegou energia elétrica, mas nem assim a comunidade deixou de viver no escuro. Correndo com medo de sapo, de cobra, escuridão total. Nós temos medo até de sair à noite. Então, matei a cobra e mostrei o pau. Na beira do riozão, tem flutuante e neste aqui, banzeiro é problema. É muito arriscado, a gente tem que parar. Quando vem a lancha, a gente tem que parar, porque senão a gente cai. Na estrada do Cambiche, Ribeirinho mostra a água que tem para beber. Ela vem da rede municipal de abastecimento e está longe de ser potável. Essa é água para beber, para comer, para tudo aqui. As crianças aqui estão tudo passando mal aqui. É gripe, é doença, todo tipo de doença. Meu filho está riado de febre aí dentro, com essa água que a gente toma. Uma coisa, e quando adoece e chega no hospital, tem médico? Tem não. Aqui ainda tem horário para adoecer. Se você adoecer à noite, pode morrer, porque não tem médico. Se for agora no hospital? Não tem médico, pode ir lá agora. No hospital se confirma. Sozinha, a técnica de enfermagem é a única opção por aqui. Não tem médico no hospital? Não. E como é que faz se o povo adoecer e precisar de um atendimento de emergência? Vai para Manaus, o que eu puder fazer aqui, eu faço. A senhora é enfermeira? Sou técnica. Fim de semana é com a senhora? É, nós que resolvemos quem está de plantão. Várzea nada fácil. A ausência de serviços básicos torna a vida do ribeirinho difícil e sofrida. Em estrada de rio está o careiro das terras alagadas, onde o tempo é marcado pela enchente, cuja força é a própria esperança de dias melhores. Que situação. E essa situação toda não é há duas horas, três horas aqui da cidade, não. É bem aqui do lado. Quer dizer, é uma situação, um sofrimento. A gente vê o gado magro, né, Amaral? A gente está vendo aí que o gado está sofrido, que o gado está magro, que o gado está passando todo o perrengue junto com os proprietários, junto com a comunidade. Em nota, a prefeitura disse que não há previsão, não há previsão para se resolver aí esses problemas, para a manutenção das estradas, por causa desse período chuvoso. Quanto à falta de médico, a justificativa para não ter plantonista nos fins de semana é a proximidade com a capital. Quando dá tempo, casos mais graves são removidos para Manaus. Quando dá tempo, Amaral? Olha, é uma situação que a gente traz aqui e que ilustra muito bem a realidade de alguns municípios que estão aqui na beirada de Manaus, pertinho da gente, como é o caso de Careiro da Vaz. E aí o gestor público, que não consegue manter um médico no fim de semana, se aproveita da própria capital e dessa proximidade, acreditando que a capital pode absorver a demanda do município dele. E aí faz o quê? Tudo bem, beleza, vai mandar o doente para Manaus, não vai contratar um médico, vai fazer uma economia no município porque o posto de saúde ou pronto-socorro de Manaus vai atender uma vítima quando ela chega a tempo, é claro. Tem que deixar isso muito bem claro, muito bem objetivo no que diz respeito à administração pública e ao planejamento. Fez uma economia, não tem um médico no fim de semana, não tem um plantonista para atender a população no fim de semana. A cidade está desguarnecida de médico por conta dessa economia que faz o prefeito. Mas vai botar o dinheiro aonde? Qual é a outra vertente que acaba sendo beneficiada com a economia de dinheiro que faz o prefeito nesse caso? Porque a estrada está do jeito que a gente acabou de observar na reportagem. A estrada está sendo consumida, sendo levada, sendo engolida pelo rio, enchente após enchente diminui a estrada e os moradores precisam se deslocar. E aí a gente fica imaginando a ausência porque a gente tem a estrada do Cambiche onde nós mostramos ali. A estrada do Cambiche foi feita, toda ela, boa parte dela, porque tem um trecho ainda em condições intrafegáveis. Mas ela é estratégica no Careiro da Várzea. Toda essa área aqui vai para o fundo. É importante a gente dizer, onde hoje o boi está passando, isso aqui vai ser inundado com a enchente. Falta pouco, olha. Pelas imagens aí a gente percebe que falta pouco. Mas essa estrada, quando o rio está seco, ela é estratégica para retirar o boi da várzea, levar para a terra firme. Para que quem está lá na boca do Careiro chegue até a vila sem precisar se deslocar de lancha. É uma questão estratégica. Só quem vê isso de maneira estratégica é o gestor público. A gente tem uma área de várzea como essa, com fazendas. Isso aqui, Marcelo Asmar, essa imagem que a gente está vendo aqui, volta a imagem aí, Cristiano Loureiro, do vaqueirinho lá de 16 anos tocando a boiada. Isso aqui é típico. É típico já. É uma figura típica da nossa região de várzea. Só que a gente enxerga isso de uma outra maneira. A gente precisa enxergar isso como um potencial. O Careiro da Várzea, por exemplo, não existe na região incentivo ao turismo. E a gente sabe que existe uma vertente do turismo chamada turismo rural. Só que a gente não aproveita porque não tem infraestrutura, não tem estrada. Como é que vai desenvolver o turismo rural, por exemplo, no Careiro da Várzea, se não tem infraestrutura para isso? Ou seja, não... Pois não, diretor? Tem? Ok, ok. Ok. O diretor está me passando aqui, que tem muita gente ligando do Careiro da Várzea. A gente agradece a sua audiência e você que liga e participa do Careiro da Várzea. E aí, Márcio, eu estou mostrando aqui que existem fazendas ao longo de toda essa estrada que nós mostramos, que vem desde a boca do Careiro até a vila e que está em situação precária, porque todo ano o rio avança e leva um pouco. Leva a fruteira, leva a árvore, leva a cerca, leva a estrada e ninguém faz nada. Ninguém mantém essa estrada, ninguém mantém. Não se trata, Márcio Alasmar, para que o prefeito ou o administrador público ou o secretário de obras que está assistindo a gente nesse momento diga, ah, mas estão criticando a gente, não tem o que fazer, é uma obra cara. Não, não é cara. Não é cara quando se tem manutenção, quando se vê a obra de maneira estratégica, quando se entende essa obra para o desenvolvimento, não apenas do setor primário, mas também do turismo. Quando se observa dessa maneira, não é caro, porque isso vai trazer arrecadação para o município, isso vai trazer qualidade de vida para a pessoa que mora nessa região, isso vai desenvolver outros setores da economia. Então, a gente está colocando a comunidade, observe bem, agora há pouco eu falava de turismo rural, dentro de um roteiro bem estabelecido, está aqui, essa igrejinha de São João tem pelo menos 160 anos, ela faz parte do processo de desenvolvimento do careiro da várzea, tem fazendas aqui próximas, tem áreas cujo turismo poderia ser muito bem desenvolvido, e não é, porque não é visto de maneira estratégica. E eu estou aqui imaginando algo até complicado, porque se o prefeito não dá conta de botar um médico no fim de semana e fica se confiando na estrutura do serviço público da capital, imagina se ele vai querer restaurar uma igreja histórica aqui da região para incentivar o turismo. Não vai fazer isso. Então, é uma visão estratégica do administrador, que infelizmente, no caso do careiro da várzea, tem faltado. E muito. Márcia Lasmar. São 11 horas e 14 minutos, e a única solução para tudo isso que a gente está vendo aqui, que o Amaral está dizendo para a gente, é dedicação do poder público. Se o poder público não voltar seus olhos aos moradores e à comunidade do careiro, não vai resolver nada. Precisa que o poder público, todas as esferas do poder público, todas elas, a gente está falando aqui de infraestrutura, está falando aqui de agricultura, está falando aqui da saúde, está falando de uma série de assuntos que todos eles têm direito, porque são cidadãos e precisam ter esses direitos atendidos. Amaral? Sabe o que me chama a atenção? É que a gente que está aqui na capital e que vai, eventualmente, a essa região metropolitana, fazer reportagens como essa, atendendo a solicitação do telespectador, nós conseguimos observar o potencial, o potencial que tem o careiro da várzea. E não adianta olhar para o careiro da várzea e vê ele apenas como um município polo produtor de hortaliças. Não, careiro da várzea? Ah, careiro da várzea é sinônimo de pecuária, ainda acanhada, porque não é fácil para o pecuarista ter a criação dele na região de várzea, tendo que ter essa logística anualmente, tirar o gado da área alagada, levar para a terra firme. É caro, isso é muito caro. E aí, a gente consegue ver potenciais, mesmo na região de várzea, e o administrador público não vê isso, não observa isso, não valoriza essas características naturais do município. Isso precisa ser visto, precisa ser observado. Essas comunidades precisam ser valorizadas dentro das tradições que tem. A São João, por exemplo, tem a igrejinha centenária, tem as fazendas no ao redor, tem toda essa questão cultural e histórica que não é aproveitada. E que tem gente que pagaria caro para ver, por exemplo, o boiadeto tocando aqui, a vacaria no meio... Tem gente que paga caro. Por que que não? Por que que não, eu fico me perguntando? Se lá no estado de São Paulo tem? Se o turismo rural no estado de São Paulo movimenta milhões anualmente, por que que não pode acontecer aqui na nossa região tradicionalmente de várzea? Pode, basta querer. Só estou dando um exemplo, que é o turismo. Aí tem a questão da produção rural, que não se incentiva. Não se incentiva. Quem quiser produzir na várzea, que produza. Mas anualmente, é importante a gente dizer, o careiro da várzea tem prejuízo. Tem prejuízo com as hortaliças, que vão para o fundo, porque não tem incentivo, em canteiro suspenso, em tecnologia. A parte de extensão rural faz o que pode. No entanto, tem a questão estratégica de planejamento, que infelizmente não acontece. Está feito o registro aqui. A gente, junto, junto, viu? Junto com a crítica, a gente traz as ideias. Junto com a crítica, a gente traz as possíveis soluções. Agora, cabe ao administrador público, que deve ser cobrado. Observe bem, se o prefeito não está contento, a Câmara de Vereadores deve cobrá-lo. É assim que acontece. É desse jeito que deve acontecer. Se a Câmara de Vereadores não cobra, o povo deve cobrar. É assim que funciona. Marcelo Asma, aproveito para você mandar um abraço especial para todos esses telespectadores do careiro da várzea, em especial o seu Chico. Seu Chico que está bom, que ofereceu a logística para a nossa equipe se deslocar nessa estrada que não é nada fácil. Seu Chico acompanha o programa todos os dias. Ele e a família dele são fãs seus, fãs do programa da comunidade. Eu acredito que você pode mandar esse alô especial. Vou mandar aquele beijo, peixinho, coração explode. Para todo mundo. Fiquei sabendo que você, Amaral Augusto e o Gato Júnior, se esbaldaram num bodó, num bodózinho lá. Um grande beijo, trouxeram nenhum bodózinho assado para mim. Mas não tem problema. É isso que eu te falo, Marcelo Asma. Tem potencial. Tem potencial. Tem potencial turístico que não é aproveitado. Inclusive a caldeirada de bodó e o bodó assado. É um interior que a gente tem aqui e que é ignorado por quem está lá na gestão pública. e que isso não pode acontecer. Precisa mudar. A gente fala tanto de polo industrial de Manaus, Zona Franca para o interior, e esquece o nosso potencial natural, que é o potencial turístico. Vamos em frente com o programa agora. Vamos continuar falando de interior, Marcelo Asma. 11 horas e 18 minutos, a gente vai trazer notícias de Parintins. Uma quadrilha especializada em arrombar residências vem agindo na zona oeste da cidade. E a polícia já tem pistas. Vamos conferir agora na reportagem de Tadeu de Sousa aqui na tela. Uma quadrilha vem realizando arrombamentos no bairro São Vicente de Paulo, zona oeste da cidade de Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus. O feriado prolongado, mais uma residência foi arrombada. Desta vez, a vítima foi a escrivando o segundo ofício da comarca de Parintins, Fátima Barroso. Eu acho que primeiro ele entrou pela porta do lado, que tem a porta da garagem, tem o varal de roupa. Ele tirou primeiro as roupas, porque é a terceira vez que acontece, vem e leva a roupa. Só que dessa vez ele foi mais atrevido. Ele levou, ele entrou e foi justamente no meu quarto. Levou a minha bolsa, que tinha dentro minha carteira, com todos os documentos pessoais, cartões de crédito, meus óculos de grau, que eu preciso para o meu trabalho. Enfim, eu fiquei sem documento nenhum. Os ladrões que invadiram a residência da escrivando o segundo ofício da comarca de Parintins, Fátima Barroso, entraram aqui, pularam o muro e entraram pela parte lateral da casa. A polícia de Parintins ainda não tem pistas, mas já sabe que uma quadrilha vem agindo aqui na Zona Oeste, arrombando residências e realizando assaltos. Os ladrões levaram uma bolsa como esta, contendo documentos, dinheiro e celulares, além de outros objetos eletroeletrônicos e joias. O prejuízo é superior a seis mil reais. A vítima disse que a família ainda está apreensiva com o acontecido. É horrível isso. Mas, felizmente, né, a gente tem que ter um equilíbrio emocional. Porque a gente tem logo que ter fé e esperança em Deus. Porque quinta-feira santa, acontece um fato desse. A gente rezando, orando, e vem um... É o demônio isso, é o demônio. As pessoas não procuram mais igreja, não procuram mais rezar, orar. E acontece justamente numa hora dessa. Hoje, pela manhã, investigadores da Polícia Civil e homens do Serviço de Inteligência da PM estiveram no local. A polícia suspeita que a quadrilha realize arrombamentos em outros municípios aqui da região. Algumas pessoas não rezam, algumas pessoas não oram, algumas pessoas não procuram Deus. A gente sempre fala aqui, nós que somos aqui, nós vivemos num país que é um país chamado laico, é um país que aceita todas as religiões, mas é um país que acredita em Deus. E a gente traz aí a reclamação da escrivã, que é a pessoa que o Tadeu de Souza entrevistou lá em Parintins, justamente reclamando disso, de um pouquinho mais de fé e de um comportamento mais moral. É isso que a gente traz lá em Parintins, que é essa reclamação. Quer dizer, ela estava na missa, na quinta-feira, e um ladrão estava lá, na casa dela, roubando as coisas dela. Amaral, é pra acabar. Não tem mais dia santo, não tem mais respeito, é por nada nessa terra, Amaral. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse caso de Parintins, porque alerta a polícia em relação à atividade de uma quadrilha. Ele está falando de um grupo organizado que está arrombando e levando as coisas das casas em Parintins. Daqui a pouco eu vou comentar esse caso porque agora, Márcia Lasmas, está à linha do programa da comunidade, o radialista J. Ray falando ao vivo por telefone direto de Iranduba para trazer informações sobre um caso que muito chama a atenção e principalmente preocupa a população de Iranduba. São 11h22. J. Ray, bom dia. Bom dia, meu caro Amaral Augusto. Bom dia, Márcia Lasma. Bom dia aos telespectadores do programa Agora. Neste momento, Amaral, está acontecendo lá no bairro Alto de Nazaré, o conhecido mutirão do cacau, lá na rua São Paulo, um jacaré de aproximadamente quatro metros de comprimento, segundo as informações primeiras chegadas das testemunhas que estão no local. esse jacaré pegou uma criança de 12 anos e está no fundo do rio, porque ali naquela área tem o Rio Negro que está enchendo, está subindo e o bairro fica nas proximidades. Então, a rua São Paulo, que entra ali pela escola Procópio Maranhão, dá acesso à área do Rio Negro que fica ali pertinho do bairro. Então, a criança brincando por ali foi capturada por esse jacaré de aproximadamente quatro metros de comprimento. O corpo de bombeiros está em deslocamento, já deve até ter chegado no local. Segundo as informações, a polícia também está no local e uma multidão de curiosos e a última informação que tivemos do vice-presidente da comunidade é que o jacaré está lá com a criança na boca, boia, vai para o fundo e está realmente essa agonia por lá e a grande expectativa para saber como será o desdobramento dessa ocorrência, meu caro Amaral Augusto. Obrigado, J. Rai, pelas informações ao vivo aqui por telefone direto de Iranduba trazendo, infelizmente, esse caso lamentável do ataque de um jacaré a uma criança de apenas 12 anos ali na comunidade do Mutirão que fica do lado direito ali da rodovia M070 no Cacau Pereira. É uma situação complicada, Márcia Lasmava, você observa, é um ataque de um animal, ataque de um jacaré de aproximadamente quatro metros que está com a criança presa aos dentes e mergulha, eventualmente, sobe com a criança. Então, o Corpo de Bombeiros já se deslocou para o local. Que situação é essa? Que situação, Amaral? E a única coisa que a gente pode fazer é torcer para que realmente essa criança, o Corpo de Bombeiros consiga chegar ainda em tempo de tentar salvar a criança. E a gente traz um alerta aqui para a população, principalmente para esse convívio que a gente tem. A gente vive junto com os animais aí da natureza e traz essa problemática aí, principalmente esse alerta para as famílias de quem mora ali perto na beira do rio para trazer essa preocupação que o diretor está trazendo aqui para mim, Amaral. E é uma coisa que a gente precisa aqui realmente mencionar que essa cheia acaba levando todos os animais junto e acaba causando esse risco todo às pessoas que moram na beirada dos rios ali da nossa cidade. Mais um caso como esse, evite deixar a criança brincando muito na beira do rio porque com a cheia dos rios, com ela, vem tudo junto, inclusive os jacarés. E essa é a polêmica que agora Iranduba está vivendo nesse exato momento conforme trouxe aí J.Rai para a gente, Amaral. Muito bem, são 11h25. Obrigado mais uma vez ao J.Rai, sempre colaborando com o programa da comunidade. J.Rai, aquele abraço especial são 11h25. E da Imagens de Parintins, mais uma casa que foi arrombada por um grupo organizado de pessoas que estão ali reunidas para fazer o mal. Levaram uma bolsa como essa, mas observe que essas pessoas sabem o que estão fazendo. Elas têm informações. Elas não entram na casa e dão de encontro com alguém que está ali. Elas esperam as pessoas saírem, observam a movimentação e está na hora da polícia de Parintins agir. Agir rapidamente e tirar de circulação. Porque levou aqui uma bolsa com todos os pertences, entrou na casa com facilidade e vai fazer isso em outra residência. Então são pessoas que estão estudando o perímetro, sabem exatamente o momento em que a casa vai estar vazia e dessa maneira, Marcelo, mas de pouquinho em pouquinho, eles vão dando um prejuízo enorme e precisam rapidamente serem tirados de circulação pela polícia de Parintins. 11h26, Márcia. Amaral, sabe o que a gente percebe aí que lá em Parintins também acontece como acontece aqui? São aqueles ladrões de pequenas coisas, coisas rápidas ali para tentar transformar aqueles pequenos furtos em drogas. A gente traz aqui, relembro o caso, de um ladrão que entrou na casa de um policial lá em Parintins armado de uma faca e que depois aí a polícia acabou conseguindo prendê-lo. E a gente traz essa polêmica que Parintins também vive, assim como aqui em Manaus e que o carro é roubado para passar a noite fazendo pequenos furtos, rouba celular nos pontos de ônibus, rouba carteira em postos de gasolina. Então, tudo isso a gente percebe o reflexo também na nossa cidade, também lá no Baixo Amazonas. E precisa-se mais do que nunca a atenção das autoridades e a atenção da polícia para que se investigue essas condutas. E que como o Amaral muito bem disse, tem informação. porque para o Caboclo saber a hora que o dono da casa não está em casa entrar na casa e fazer a limpa, levar as coisas rapidamente ali que consegue pegar como a bolsa da Escrivã Fátima que a gente trouxe agora para você, tem que ter informação e tem que ter alguém de olho na mutuca ali para saber quem está em casa e quem não está, viu Amaral? Muito pertinente essa sua informação e o comentário, Marcelo Asmar, quando você diz que o furto, o pequeno delito acaba sustentando um outro crime que é o de tráfico de drogas. É exatamente isso. Esse tipo de quadrilha organizada rouba para levantar rapidamente dinheiro para sustentar o tráfico de drogas. É assim que funciona. O furto hoje, o furto qualificado é resultado do tráfico de drogas e em Parintins não é diferente. A gente vai aguardar, portanto, a resposta da polícia de Parintins em mais este caso. São 11h27, Marcelo Asmar, é contigo, dica especial, está na hora. Deixa comigo, Amaralzinho, olha só, gente, o enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam como o calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o calcitran. Viu só? Calcitran é eficaz e seguro no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Forma Bem. Eu disse Angélica e Forma Bem, mas atenção, ao chegar à farmácia não aceite outro. Peça a calcitran. Calcitran, osso duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral, volto contigo. 11 horas e 29 minutos, já já depois do intervalo. Ainda nesta edição você vai acompanhar informações sobre a apreensão de uma tonelada de pirarucu ilegal. Está aqui as imagens. O batalhão ambiental acabou chegando a essa quantidade enorme de pescado ilegal prendido em um barco aqui no porto da capital amazonense. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. e ainda a cidade do Bang Bang, meu amigo. É brincadeira. Manaus é bala para todo lado e uma quadrilha que pelo menos cinco pessoas que faziam arrastão na zona centro-sul da capital acabaram presas depois de trocarem tiros com a polícia. É brincadeira o que a gente está mostrando aqui. Em plena Semana Santa, domingo de Páscoa, o pessoal se arma e vai para a rua tocar o terror. Daqui a pouco a gente volta com esse e outros detalhes no programa da Comunidade 1129. Até já!